É o dinheiro público, é a nossa querida Dilma em Petrolina, é o desespero, olha o tanto de ônibus que está vindo acompanhando essa mulher. São mais de 50, contados aqui, mais de 50 ônibus lotados. Quem é que está pagando? Quem é que está pagando? Vamos ver se vocês adivinham. Quem é que está pagando essa luxúria? Você, meu amigo, você é contribuinte, está pagando essa luxúria aqui em Petrolina agora, nesse momento. E ela está vindo ali em cima da ponte, todos esses ônibus, tem ônibus Mossoró, tem ônibus aqui do Brasil todo. Mas vocês adivinham, né, quem é que está pagando toda essa despesa? É o desespero do PT, meu Deus do céu. Vamos lá, eu estou só passando aqui pelo meio dos ônibus. Ônibus de um lado e do outro, aqui na Ola de Petrolina. Gente, o que é isso? Você não vai de ônibus, estou assustada. Vamos lá. Não, obrigada. Eu queria saber, o que é? Vai ter algum evento aqui? Ah, esse aqui. Ah, Dilma. Ah, que é o pessoal do Sem Terra, é? Ah, tá. E o pessoal do Sem Terra tem condições de estar alugando ônibus? Isso é o governo. É, o governo. Estou entendendo. Movimento, movimento. Volume, volume. Volume, desespero. Desespero. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram os motoristas, o que eles falaram? Volume, volume. Desespero. Desespero. Tudo isso aqui é Sem Terra. Onde é que Sem Terra tem condições de alugar isso aqui? Nenhuma vez. Vocês ouviram? Ele falou. É o governo pagando. É o governo pagando. É o governo pagando.